Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Vem à noite, tô aí enquanto Dá aquele cheiro pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Você sabe ficar disfarçando, quando seu marido não volta E eu sei você tava carente, pois já me falou Pois na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Seguei meu WhatsApp enquanto eu tô voltando Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá na sala, na rede armada, dentro do baileiro O invasão do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E você sabe ficar disfarçando, quando seu marido não volta E eu sei você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Você sabe ficar disfarçando, quando seu marido não volta Você sabe ficar disfarçando, quando seu marido não volta Se sentir saudade, se sentir carente Se sentir carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou Vou no sofá na sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor, vô filha Isso é marai E eu 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 Pra fazer amor com você Independente de a noite ou não